Olá galerinha do canal, tudo bom com vocês? Hoje vamos estar preparando uma receita muito deliciosa que todos adoram, brownie. Vamos lá? Então temos dois ovos, temos aproximadamente 50 ml de leite e 100 ml de óleo, isso mesmo, óleo. Vamos misturar esses ingredientes todos na batedeira até ficar uma massa homogênea, galera. Vamos adicionar os ovos, o leite, o óleo, e a massa para brownie. Agora vamos misturar todos os ingredientes. Gente, vou parar para eu poder mexer um pouco com a colher mesmo aqui, para poder misturar bem para o centro. Peguei uma espátula aqui, galera, só mesmo para misturar esses que estão no cantinhos. Ó, pessoal, me dei uma misturadinha, ó. Agora parece que a massa já está bem homogênea, já. Uma forma untada com manteiga e farinha de trigo, eu vou colocar essa massa e vou deixar no forno aproximadamente, aproximadamente uns 30 minutos no forno, tá? Agora eu vou passar ela para a forma para vocês verem. Ó, pessoal, com a forma já untada, tá? Aí agora eu vou centralizar aqui a mistura na forma e já volto com vocês. Pronto, pessoal, agora vai para o forno, vai ficar lá aproximadamente 30 minutos a 35, tá bom? E depois eu volto com ele prontinho para vocês. Gente, o brownie já ficou pronto, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer um corte nele e vou mostrar como ficou. Olha, galerinha, eu cortei ele nessas partes, tá? E agora eu vou colocar ele num pratinho para vocês verem a consistência que ele ficou por dentro. Olha, galera, ele ficou assim, olha. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da receita, tá bom? E é isso, curte, comenta, compartilha se puder. E aí E aí